Olá meu povo, súmula vinculante número 23, palavras-chave, justiça do trabalho, ações processórias e greve dos bancários. É essa que eu vou contextualizar, é essa que eu tenho que contextualizar. Olha só gente, em 2009, a gente teve uma greve, isso aqui porque é basicamente greve dos bancários aqui, 2009, eu acho que foi depois de 2010 também foi grande. Mas foi a maior greve dos bancários até então, eles fecharam quase 7 mil agências bancárias, os caras botaram para quebrar. E em 2010 fecharam quase 8 mil, nem sei de lá para cá quantas eles já fecharam nas suas greves, mas cresceu a movimentação, o ideal sindicalista deles ali e tudo mais. E os caras, os banqueiros ficaram assustados vendo aquilo. E aí o que eles fizeram? Algumas agências, como era muita gente, os caras estavam invadindo a agência e ficando dentro da agência, só saia quando acabasse, quando desse aumento. E aí isso é esbulho processório. O que os sindicatos lá dos banqueiros lá, os banqueiros lá fizeram? Entraram com ações para impedir, para intimar lá os sindicatos para que as pessoas não invadissem, não quebrassem, não entrassem dentro das agências. Tanto é que você acompanha aí as greves dos bancários hoje e elas não invadem, os caras não saem quebrando, em alguns casos os caras quebram, mas é muito pouco. E essa súmula vinculante, agora vamos lê-la para a gente ver se está dentro do contexto que a gente conversou. Súmula vinculante número 23. A justiça do trabalho é competente para processar e julgar ação processória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Está falando o seguinte, olha banco, se os seus empregados estão quebrando e entrando dentro da agência, a justiça do trabalho vai julgar isso daí. Porque nesse meio aí tem empregado, sindicato e empregador. A justiça do trabalho vai resolver. Foi isso basicamente que essa súmula 23 quis colocar. Espero ter ajudado. Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e aciona aí o sininho para continuar aqui conosco. Vamos seguindo aí na nossa caminhada. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!